Eu não assisto Big Brother, mas ontem, nas redes sociais de hoje, aparece os dois artistas, que se dizem artistas da Globo, pelado, dando bitoquinha, se beijando, e é uma falta de respeito com a sociedade, com as famílias do nosso Brasil. Eu gostaria de deixar o meu repúdio aqui à Rede Globo, que se acha a dona do Brasil, a dona de tudo. Então fica aqui meu repúdio. Outra situação, gostaria aqui, vereador Rodrigo Guedes, de falar sobre a energia Amazonas, que eu estou falando aqui, não só como vereadora, falando também como consumidora, que a minha energia venceu, não está com 15 dias, e eles mandaram uma cobrança dizendo que iam desligar a minha energia. Ora, senhores, essa energia Amazonas não respeita ninguém nesse Estado, não respeita essa casa, vereador Rodrigues. Rodrigo, gostaria que assinar, vossa excelência me desse, que eu vou assinar sim essa CPI.